Eu sou o Kavi Borges, diretor e produtor de cinema, fundador da K-Video, que esse ano está comemorando 24 anos. E para essa comemoração a gente resolveu fazer um festival, Festival K-Video de 24 anos, onde a gente está disponibilizando no canal streaming, no Vimeo, nossas 370 produções, que são clipes, curtas, longas, médias, webséries, séries, videodance, videoarte, gratuitamente para o público nesse canal. Também estamos organizando uma exposição contando a história da K-Video. As pessoas podem visitar aqui e conhecer um pouco da história da K-Video através dos pôsteres dos filmes, pôsteres dos eventos, troféus, filipetas, matérias de jornais e as nossas produções. Essa exposição também está gravada online para quem não puder vir aqui presencialmente por causa da pandemia. Além disso, para terminar, a gente está organizando uma mostra chamada Mestres, homenageando 12 diretores, mestres do cinema brasileiro, como o próprio nome da mostra fala, diretores como Sérgio Ricardo, Maurício Capovila, Neville de Almeida, Luiz Rosenberg Filho, Silvio Lana, Júlio Calasso, Emília Silveira, Regina Miranda e muitos outros. O homem nasce livre e por todos os lados está acorrentado. Mesmo quem se crê senhor dos outros, esse é ainda mais escravo do que eles. Queria falar aqui de alguns destaques da mostra, filmes que a gente está passando e lançando nesse canal streaming da K-Video. Quero destacar primeiramente o Cidade de Deus 10 Anos Depois, documentário que eu fiz junto com o Luciano Vidigal, que fala sobre os atores do filme 10 Anos Depois, do filme Cidade de Deus premiado, o filme do Fernando Meirelles e da Katia Lund. Além desse filme, também tem nossos filmes antigos, tem o meu primeiro longa, o L.A.P.A., que eu fiz junto com o Emílio Domingos, fala sobre a cena hip-hop no Rio de Janeiro. E curtas de vários diretores premiados, como o Luciano Vidigal, Gustavo Mello, que fez comigo a Distração de Vã, curta que foi para a Semana da Crítica no Festival de Cannes em 2010. Temos também o Copa Vidigal, primeiro longa-metragem do Luciano, um documentário sobre uma competição de futebol na favela do Vidigal, que reunia times de diferentes morros, de diferentes facções, tentando mostrar que o futebol poderia unir essas pessoas, apesar dessas diferenças de facções criminosas de cada morro. O exemplo do pai é que sempre quer ver o melhor para o filho, sabe? Então, o meu objetivo é ver meu filho crescer na vida. Eu não dei sorte na vida, sabe? Assim, no futebol, mas eu dei sorte no trabalho, eu dei sorte no amor, eu dei sorte na felicidade. Convido vocês a conhecer e visitar o nosso canal no Vimeo, né? Festival Cavio de 24 anos, conhecer as nossas produções e conhecer um pouco da história dessa locadora que já cinéfila e ponto de encontro do cinéfilos aqui no Rio de Janeiro. Vimeo Jorge Oro Vimeo Jorge Oro Vimeo Jorge Oro Vimeo Jorge Oro